Não é não, Cíntia, tu bota lá teste, aí brota nego pra caralho aqui Aí se eu colocasse live, ninguém ia colar aqui pra me ver, mano Ah, vou matar esse escandango aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou matar esse escandango, véi, aqui Ganhar umas kills aí Boa, matei um Matei dois Matei três E aqui é Anderson Silva, rapaz, na porrada nós leva todo mundo Aí, ó, esse é a K, ó, tu pula, opa, errei Tu pula, dá um soco na cabeça e depois já era Então, galera, é isso que eu tô configurando, mano Tô testando uma outra paradinha pra ver se a qualidade da live melhora Porque eu tava vendo que no OBS e tal, tava zoado, mano Aí eu tô testando essa paradinha nova Mike Tyson E aí, Adão, tu vai trabalhar, vagabundo Tô vendo que tu tá online aqui, ó, sua biscateira E aí, galera, vocês sentiram alguma diferença na... Na live? Na imagem aí e tal? Você tá mais bonitinha? Ih, tem nego aqui, caralho Mas tá matador, fi Isso é louco, mano Caralho, mano Sete kills Eu nunca matei tanto negro na minha vida, caralho Caralho, cuzão Matei pra cacete E aí, quem fala que eu não jogo nada Matei sete já, fi Matei pra cacete Vamos ver se a gente pega loot Cadê? Faz cocôzinho aqui, cocôzinho, cocôzinho Puta que pariu Ai, caralho, bicho Ai, caralho, bicho Ó o cocôzinho, velho Vai cair embaixo de mim, mano Puta que pariu Meu Deus do céu, hein Será que eu vou ganhar na partida troll? É sério isso? É sério isso? Aí, ó Se eu apostasse que eu ia pegar o drop Eu não pegaria Ah, beleza Vem uma Rambo, velho Enfia essa Rambo no meu toba Se foda Vou sair ruxando com essa Rambo aqui Vou matar todo mundo nessa merda Vou loot aqui, ó Vocês vão ver se eu não vou matar todo mundo nessa merda agora Vou só de Rambo, fi Mete um capa aqui em mim Que eu vou ganhar esse jogo, velho Cadê? Um capa Dá um capa aí Tem mira? Tem como colocar a mira Bora colocar a mira então nessa porra Bora botar uma umpa aqui também Só pra garantir, né? Já era Capa, pagode Ganhamos o jogo Beleza Cadê meu carro? Ó, vou escolher um ponto pra... Ah, pior que tem pouca gente já, mano Onde que vai ter treta aqui, mano? Não faço ideia, galera Não faço ideia Verdade, né, formiga? Cê é louco Opa 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 Eu acho que o cara Eu acho que o cara não me viu, mano Misericórdia Tá de sacanagem Meu Deus Hashtag Hashtag Vinigod, velho Ah não, mano Tá de sacanagem Tá me trollando, velho Tá me trollando essa porra aqui Na moral Meu Deus Como que o cara não... Nossa, mano Como que o cara não viu a passagem de carro ali, bicho? Meu Deus Já matei oito, hein, fi Cê é louco, pai Matei demais Fiz que eu tava parado esperando Pra ver qual o lugar que eu ia Pra matar os caras Vai te dar, hein, Gabriel? Joguei demais, mano Matei oito já, caralho Caralho, cuzão Ah, eu vou ficar aqui parado, velho Na moral, eu vou ficar aqui parado Se acontecer Se aparecer mais um babaca aqui Ah, mais um avião, velho A gente já tem gasolina e tal Ah, o avião tá longe agora Quero ver, vale Se tu mandar Eu pego a moto E faço uma rampa aqui E cai em cima de uma casa, velho Eu vou ficar parado agora Vou esperar algum babaca aparecer por aqui Vou esperar fechar pra eu ver Vou no meio da treta logo pra morrer Já fiz o cesto E era só isso mesmo É verdade Perdeu dois mil pontos Perdeu ponto pra caralho Essa mina aí Ganhou ponto do sub Daí no final perdeu todos os pontos Coitado, tá na miséria Ah, Dato, vagabundo Vou nem falar nada Você, vagabundo Opa, boa É sempre bom ser um loot delivery, né, galera Por que não, né? Já tem um capa dois aqui já Cara, na moral Pra falar pra vocês, cara Se eu jogar essa porra na moralzinha Dá até pra ganhar Mas eu não quero ganhar mesmo Então que se foda Ganque da Bells Thank you, Bells Salve, Samuel A Bells tava jogando Body Grand Vini O que você ganha com Beats? Nada, cara Beats é como se fosse uma doação Com dinheiro É a mesma coisa Porra, tô com bala pra cacete Por que que eu tô com isso aqui, mano? Não pode jogar fora Vida pra caramba Bala pra caramba A gente bateba de 9 milímetros Colete nível 2 não preciso Ahn... Ok, você, ok. Uma mira 4x também não preciso. Preciso só do básico, Fico. Eu vou no hardcore mesmo. Eu vou no basicão. Ok, você. Beleza. Ok, ok. Ah, eu quero treta, né, mano? Deixa eu ver onde vai estar o avião pra eu ir na treta lá. Nossa, eu já tô com bala pra caramba, velho. Tô de boa, não quero mais bala, não. Cadê avião? 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 Cadê avião? Avião, cadê você, querido? Ali, você. Ó, cocôzinho ali, hein. Cadê o carro? Cadê o carro? Caralho, tô perdido. Ah, tá, o carro tava pra cá. Ó, o cocôzinho dele foi ali, ó. Cadê? Já perdi o cocôzinho dele. Ali, ó. Sentido SW, mano. Sentido SW. Bora atrás do cocôzinho dele, porque eu sei que lá vai dar treta. E a gente quer morrer, então bora lá. E aí, caneca e game player? Tudo bom, querido? Galera, só avisando que essa live aqui é uma live de teste, tá? Eu não vou... Só estou mesmo zoando aqui pra testar umas paradinhas. Depois eu vou embora. Mas seja bem-vindo aí quem tá seguindo a live. Ali, você ali, ó. Vamos seguir ali que é lá que é o point, mano. Lá que é o grau da morte. Vai vir outra Rambo, mano. Eu vou ficar com duas Sambles, velho. Tem carro, não. Boto duas Sambles na mão mesmo e vamos que vamos, filho. Simbora, pessoal. Ah, ele pegou. Filha da puta. Vamos atrás desse cara. Partiu pegar nosso drop. Ah, desgraçado. Tu acha que você vai fugir com o meu drop? Sem vergonha. Por isso que ele tava calminho indo embora. Cadê? Pra onde que ele foi? Que desgraçado. Ele foi embora com o meu drop. Filho da mãe. Ele foi embora com o meu drop. Filho da... Maldito. Porra, trolou, velho. Putz, trolou hard. Cruzíssima. E agora? Pra onde ele foi, mano? Eu não vi. Bora dar um rolé aqui. Vamos ver o que a gente acha. Não é reprise não, galera. Caralho. Tô ao vivo aqui, porra. Pô, galera. Já falei que se eu for reprisar live, eu vou botar no título reprise. Oxe. Vocês também são... São nerdão, bicho. Pô, o cara roubou meu bagulho na cara dura. O zoo do cara, velho. E aí, cadê? Pegou, sumiu. Ah, mostra o troll, velho. Estrolou, estrolou. Ô, Daniel, eu tô fazendo um teste de gravidez aqui pra ver se eu tô grávida. Tô grávida do Didi. Ah, mano. Sacanagem. Se eu soubesse que aquele cara tinha pego minha parada, eu tinha sentado bala nele, filho. Estourar a cara dele. Ah, vou ficar andando aí e achar alguém pra ver se eu morro ou mato. Sei lá. Vamos ver. Bom, aqui era onde eu tava. Não quero ali, não. Tô de boas. Não quero colégio. Não quero mais nada, velho. Só quero andar, mesmo. Esse pau, o cara deve ter pego. Você trocou uma SKS ou deve ser uma CAR. Deve ser alguma... Alguma sniper, mano. M24, CAR. Caralho, mano. Não tem ninguém nesse mapa, bicho. Misericórdia. Alguém dá um tiro em mim pra eu descobrir onde tem alguém pra eu matar? Ou morrer? Sei lá, tanto faz. Meu Deus, bicho. Já, já matei oito já, querido. Aqui, ó. Matei oito aí, ó. Só pra, né? Só pra nós não perder o costume de ser matado. Eu já falava, é o drop lá. Não, é o drop que eu acabei de sair, bicho. Teste de reprise. Boa. É mesmo. Vamos botar... Verdade. Vamos botar uma live inscrito com o nome teste. Ai, vai ser um teste de reprise. Ai, a galera pode me xingar, porque daí... Manda salve. Que tipo de pessoa abre uma live nessas horas? Verdade, Gatinho. Que tipo de pessoa abre uma live nessas horas? E que tipo de pessoas assiste uma live nessas horas? Ah, mano. Na moral, é sério isso que eu não vou achar um cara aqui? Ah, eu vou passar em cima da minha porra aqui, ó. Explode, coração. Cara, eu vou parar aqui. Eu vou morrer, mano. Mas eu vou parar aqui pra colocar gasolina. Beleza. Tamo full gasolina. Mano, a gente não acha um cara. Quando a gente quer achar, a gente não acha. Se eu não quisesse achar, já tinha uns 30 negros na minha frente sentando bala em mim. É foda. Vê se pode, velho. Só tô dirigindo na morazinha porque eu não quero perder meu carro e ficar a pé, mano. Nossa, bicho. Alguma alma viva nesse jogo? Pelo amor de Deus, pai. Mano, eu acho que deve ser 30 bots, mano. Não é possível. Não tem ninguém aqui. Eu já rodei o mapa inteiro, mano. Gastei gasolina pra caramba. Fiquei rodando aqui que nem um babaca. É, o Mitsuhiro é o único que tá... Opa, ó o avião. Bora ver cadê o cocôzinho dele que a gente vai atrás do cocôzinho dele, hein. Bora seguir aqui, ó. Ele vai fazer um cocôzinho. Ah lá, fez cocôzinho. Vamos lá, filho. Bora lá. Morrer ou matar. Tá aqui perto mesmo. De boa. Quem me matar vai tá... Vai tá praticamente ganho o jogo porque eu tô com loot... Bom pra ganhar raio. Ou não, né. Sei lá. Depende do ponto de vista. Poderia estar melhor? Poderia, né. Achei uma 4x, não peguei e tal. Tem uma SCAR também. Mas... Tudo depende do ponto de vista, né, meus queridos. O ponto de vista aqui é matar, mano. Cadê Neco? Cadê Neco? Eu tô sanguinário. Eu quero matar. Eu quero matar. Tá... Tá... Cara, eu tô Mano, essa partida vai pro canal, véi A partida full Como é que chama? Full drop, mano Partida full drop, véi Eu tô full drop, mano Tô com duas armas de drop Eu tô com o bagulho de drop Aqui do... da moita Meu Deus do céu, bicho Ah, se eu tivesse com aquela 4x agora Ia fazer show, véi Opa, tiro na direita, hein Vamos lá, partiu Ó, tô escutando Tiro aqui em cima Ele vai atacar outra arma, mano, mas tudo bem Tem tiro por aqui Desculpa, tiro por aqui, meus queridos Tem algum nego velho por aqui, hein Opa Achei, hein Achei, hein, queridos Segura Segura, peão Vamos lá em cima do cara Ihuuu Só vai, vai Que Deus abençoe nós nessa treta aqui, hein Cadê o cara? Ué, cadê o cara? Ah, ali, enchei Ihuuu Segura, peão Menino, é que nós tá bolado hoje, filho Não para esse carro não, hein Não para esse carro não, hein, querido Não para esse carro não Que eu tô no seu popote, hein, querido Tá fudido, tá Ihuuu O cara tá full desespero, mano O cara tá full desespero Ih, olha o cara que lendo Ah, tem um cara aqui dentro, mano O cara me troslou Filha da mãe O cara me enganou Ah Eu queria só brincar com você, amigo Pô, o cara foi embora, carai Cusão Opa Ah Ah, ele ali, achei Oi, amigo Oi, amigo Como é que você tá? Tudo bom? Como vai a família? Tudo bem Ele voltou Ele ficou com saudade Oi, amigo Vem cá pro X1, querido Sai do carro aí que eu saio também Partiu? Não? Não quer não? Esse carro lá tá velho Nem sobe direito Boa Carinho de bate-bate Caralho, mano Faltam 10 Nego vivo Meu Deus Meu Deus Eu não acredito What the fuck, bicho Coloquei gasolina Já era Vamos brincar de novo Cadê o cara? Eu vi que ele parou por aqui, mano Cadê meu amigo? Opa Tinha um cara ali, mano Que eu vi Moleque Na moral, véi Que porra de jogo é esse Que eu tô fazendo? Tô andando de carro Que nem um retardado aqui, véi Ninguém me mata Ninguém faz nada Ah, é o meu miguxo Achei meu miguxo, gente Ele tá por aqui Oi, miguxo Te achei Tá por aqui, né? Ai, ai, ai Só não posso ficar no No meio da zona Porque senão Fudeu, véi Ai, caralho Corre, bag Agora eu vou ter que largar o carro, mano Senão fudeu Vou ver o próximo safe Eu vou pra lá E vou descer Caralho Eu tô sem mira, mano Tô sem porra nenhuma Tô sem porra nenhuma, fi Opa Tira em mim Tá de caô, mano Tá de caô, véi Tá trolando O cara tá de M24, mano Meu Deus, bicho Caralho, véi Tem um cara do meu lado Aqui embaixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô de bem com a vida, tô de vento e poupa, tô feliz pra burro. Nossa, mano essa grossa é God. Achei mais um ali. Meu Deus, meu Deus do céu galera, ele tava atirando aqui pra cima, o cara deve tá ali naquela árvore. Mano, era uma partida que eu ia zoar, vocês tem noção disso? Eu tava zoando a partida inteira. Caralho, velho. What the fuck, mano? Galera, eu não acredito nisso, velho. Eu tava zoando a partida inteira. Ó, o cara atirou pra cima. Provavelmente o cara tá naquelas árvores na minha frente. Meu Deus, velho. Meu God. Caralho, por isso que eu gosto de jogar solo, vocês viram? Eu sou bem mais retardado em solo, mano. Quando eu jogo em time, eu sou mais cauteloso porque é do time, né, mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Isso que dava pra eu pegar uma M24 ainda. Dá pra pegar tanta coisa, molecada. Não vi o cara ainda, velho. Não vi o cara ainda, velho. Onde tava esse cara? Ah, mano, não. Eu tinha que ganhar essa partida, velho. Meu Deus, eu joguei demais. Meu Deus, eu joguei demais. Meu Deus, eu joguei demais, cara. Não, como assim? Putz, eu fiquei tro... O cara trollou eu, velho. O cara trollou eu, velho.